Olá! Hoje vamos aprender sobre faces, arestas e vértices. Face é a superfície plana de um sólido geométrico, ou seja, é a mesma coisa que lado. Cada lado de um sólido geométrico é uma face. O cubo, por exemplo, tem seis faces. Para saber quantas faces tem um sólido geométrico, basta contar todos os seus lados. Cada face de um cubo tem a forma plana de um quadrado. Arestas são segmentos de reta que unem uma face à outra. Está vendo essas linhas? Então, estas são as arestas. O cubo tem 12 arestas. E vértices são os pontos de encontro das arestas. Olhe bem, cada quina dessa, onde as arestas se encontram, são chamadas de vértices. O cubo tem oito vértices. Então, resumindo, faces é a mesma coisa que lado. Arestas são as retas, ou seja, as linhas. E vértices são os encontros das arestas. As quinas, ok? Paralelepípedo. Todas as suas faces têm a forma de retângulos, sendo que tem seis faces, oito vértices e doze arestas. A pirâmide quadrangular tem cinco faces, oito arestas e cinco vértices. É quadrangular, pois sua base tem forma quadrada. A esfera tem uma superfície curva e não tem face, vértice, nem arestas. Existem outros sólidos geométricos que você, sabendo identificar o conceito do que é face, aresta e vértice, irá conseguir calcular sem dificuldade. Vamos retomar outra vez para fixar. O que são faces? Isso mesmo, faces são os lados. O que são arestas? Isso mesmo, as arestas são segmentos de reta que unem as faces, essas linhas. O que são vértices? Vértices são os pontos de encontro das arestas, as quinas. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais. E até a próxima.